No Tag de Volta, e galera, uma bomba saiu lá do lado do Inter, porém sobre o Grêmio. Como assim? Como assim uma bomba lá do Inter falando do Grêmio? Então galera, hoje o Meneghete, um repórter, jornalista, um dos mais bem informados aqui, conceituados do Rio Grande do Sul, falou em rede nacional, no programa Donos da Bola, da Band, falou o seguinte galera, dentro do Inter, ele tem contato, para quem sabe, ele tem contato tanto no Inter como no Grêmio, e ele falou com o dirigente de alto escalão lá no Internacional, falando que o Cavani vai fechar com o Grêmio. Ele disse isso para o Meneghete, o Meneghete cravou, cara, ele não ia falar isso aí em rede nacional assim, por nada. Ele falou, cara, e disse que o pessoal lá do Internacional tem muito contato, tanto por ter bastante argentino lá no time, gente de fora, estrangeiro, então eles acabam tendo seus contatos e conversando sobre a questão, e estão falando, estão cravando que sim, mano, o Cavani pode estar vindo aí para o Grêmio. É um assunto que remeteu lá no Inter, mas que tem a ver com o Grêmio. E como o César Cidade Dias e o Meneghete também falaram, Manos, Inter e Grêmio estão, querendo ou não, sempre sabem um do outro, estão ligados, tem sempre, cara, sempre um por dentro do que o outro time fala, faz ou vai fazer, então são coisas aí que a gente tem que parar, pensar e analisar, galera. Não é apenas um boato, não é apenas um boato, é informação, é notícia, é bomba, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. No Internacional, então, estão falando de Cavani já estar praticamente fechado com o Grêmio. E aí vocês vão me falar, para com essa história, ele não vai vir. Cara, eu só vou parar quando eu ver onde é que ele vai estar, onde é que ele vai ter assinado o contratinho para jogar, velho. Porque é o seguinte, o Cavani já assinou com outro time? Me respondam. Ele está para receber uma proposta do Atlético de Madrid. Já recusou a proposta da China, Juventus, Benfica, do Atlético de Madrid, ele provavelmente também já recusou. E a gente sabe que ele tem esse sonho de jogar na América do Sul. Eles falaram lá, esse dirigente disse que ele está fechado com o Grêmio, até porque ele tem esse sonho de jogar aqui na América do Sul, tem o sonho de jogar Libertadores. Eu acho que ele ainda não foi divulgado porque tem alguma coisa sendo preparada, tem alguma coisa sendo preparada, tá, galera? Tem uma coisa aí por trás disso tudo. E outra que na Europa já tem boatos que em alguns lugares já estão noticiando que o Cavani provavelmente tenha fechado com o Grêmio. Então, na Itália, parece que já falaram sobre isso, que o Cavani recusou propostas por já ter um negócio com o Grêmio. Claro que a gente não pode ir atrás de qualquer jornalista, qualquer site, porque a gente viu o que aconteceu ali com o do argentino. Apesar que esse argentino, Sebastian Struhr, pode ser que ele realmente já sabia de alguma coisa. Já sabia de alguma coisa, só que ele divulgou muito cedo. De repente, ele se precipitou em falar que ia chegar naquela segunda-feira. De repente, tá ligado? Mas acredito que sim, acredito que sim, tem essa chance do Cavani sim, já estar com um contrato definido com o Grêmio. Foi uma bomba muito bombástica, uma bomba bombástica, redundante, né? Mas... Daí vai ter gente falando, cara, veio lá do Inter, então agora não vai vir mesmo. Ah, não, foi do Inter. Ah, então eu estou querendo tirar uma onda. Cara, quem falou isso não foi um torcedor colorado qualquer, não foi uma página do Inter, não foi um, sabe... Cara, foi um jornalista esportivo que é conceituado aqui no Sul, por mais que seja colorado, a gente conhece, ele é o âncora ali do Dono da Bola. Ele não ia trazer uma coisa, uma notícia dessas, se fosse algo realmente fake. E o César Cidade Dias, que trabalha junto com o Meneguete, não ia replicar, sendo que o César Cidade Dias, ele é gremista. E tem um canal de gremista pra gremista, então ele não iria noticiar algo, replicar algo, mesmo que fosse de um colorado, que fosse algo mentiroso, algo pra ser trollado, porque isso aí, mano, ia ser antiético e antiprofissionalismo total. Então, seguimos iludidos? Seguimos, né, galera? Seguimos. Mano, eu já falei, eu vou continuar trazendo aqui pra vocês. Eu sei que vocês gostam, estão gostando desse tipo de vídeo. A gente vai trazer até o fim, cara. Vamos ver o que vai dar, onde é que o Cavani vai parar. Beleza? Mano, temos uma outra, outra, outro assunto aí também. Diogo Barbosa, praticamente acertado com o Grêmio. Na verdade, basicamente já foi acertado, tá, galera? Porque foi falado aí, manos, foi mostrada uma foto, na verdade, do Diogo Barbosa no CT do Grêmio. Vazou essa imagem hoje, parece que foi o PP que acabou vazando. Deixa eu até ver se eu acho, mano, essa imagem, que saiu agora, cara, saiu agora há pouco na real, tá ligado? Saiu agora há pouco essa imagem do Diogo Barbosa aí no CT do Grêmio. Deixa eu até ver se o Grêmio já não noticiou que foi apresentado, que foi oficializado. Deixa eu ver, tá, o Grêmio ainda não oficializou, tá? O Grêmio ainda não oficializou. É tudo ao vivo aqui o negócio, mano. Mas vazou, cara. Vazou essa imagem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aí pra vocês abertamente na tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui de boas. Diogo Barbosa aí no Grêmio, mano. Aqui, então, essa imagem, peguei lá do Twitter mesmo. Diogo Barbosa no CT do Grêmio. E daí você falou, não, não é ele. Tá, então quem é, mano? Então quem é? Até a tatuagem ali, muito parecida com a que ele tem, tá ligado? Então, sim, Diogo Barbosa, praticamente aí certo ele tá no Grêmio. Praticamente não, né? Se ele tá ali, ele tá no Grêmio. Mas vamos ver, vamos aguardar o comunicado oficial. Diogo Barbosa vai agregar muito. E vai, né, dar aquele cruzamento certeiro pro Edson Cavani que vai tá chegando aí. Tô iludido. Posso estar, velho. Vocês também estão? Cara, é o que eu falo, velho. Se fosse, se não tivesse nada de verdade. Cavani já tinha se pronunciado. Empresário já tinha se pronunciado. Já tinham negado tudo. Ou ele já tinha acertado com outro clube. Cara, nada disso foi feito. Tá tudo muito estranho. Eu nunca vi algo desse tipo. Então, tá. Já vi sim, né? Ronaldinho, eu vi. Mas, já falei. Aquela época lá foi uma época pra ser esquecida. E a gente vai viver agora o Cavani. Vamos ver se ele vai vir. Ele tem toda a cara do Grêmio, né, cara? Ele tem toda a cara do Grêmio. E se for pra ele jogar num time aí de tradição e libertadores pra angariar um título. Mano, é o Tricolor, é o Imortal. E eu tenho certeza que esse cara vai vir, velho. Na moral. Na moral. Se iludam comigo. Se iludam comigo. Manos, me seguem lá no Instagram, beleza? Que eu troco ideia com vocês. Vou estar respondendo todo mundo aí que me mandar pergunta. Sei lá, falar comigo lá no Insta. Comenta. Se for alguma coisa muito importante, comenta a minha foto. Fala. Ah, mandei mensagem. Me responde. Comenta que eu respondo lá, beleza? E no Twitter é noteifoot. Fechou, grisada? Ah, beleza. Esqueci de também pedir pra vocês o mais importante, mano. Se inscreve no canal que a gente tá quase batendo uns 200 mil inscritos. Faltam, sei lá, uns 12 mil, 13 mil. Não sei. Por aí. Então, se inscreve aí pra fortalecer, beleza? Se inscreve e deixa o likezão que ajuda demais. E ativa as notificações pra não perder as novidades dos próximos vídeos. Valeu? Forte abraço. Falou e fui! Fui! Tchau, 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 tchau